Diante da glória Sabe? Eu não posso ficar Diante da glória Diga sobre o tempo Pode melhorar, cara? O teu altar vem queimar em mim Sou meu tempo O meu sacrifício O teu altar vem queimar Eu não posso Eu não posso Eu não posso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O teu amor O teu altar que vivia O teu amor Só você que eu tenho queimar em mim Eu não posso ficar O teu amor O teu altar vem queimar em mim Eu não posso 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 Cantar, força, praia-se Som maior, som maior Vem que eu sou amor Sem fogo, com os olhos Eu não, a vida 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 Tá com dor a 쓰�ler Deus não, a vida Ele é um amor Poder Eu não, a vida 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 Que é a vida Que é a vida Que é a vida Que é a vida Aduce o meu amor Descura O que é esse ganho de fato Hoje a vida Que é 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 a vida Tchau, tchau.